Acorda, conguei! Desperta, ganzá! Bate a gogó! Estoura, zapumba! Bate, conguei! Responde, ganzá! Cem anos de vida, vamos festejar! Bate, conguei! Responde, ganzá! Nasceu pra rainha, no céu foi reinar! Se brilha na noite uma estrela no céu É dona santa num palio de luz Vestida de nuvens, envolta num véu Que a nação de anjos negros rainha conduz Querida na vida, fez da morte um troféu Pois foi santa na terra E hoje é santa no céu Pois foi santa na terra E hoje é santa no céu Bate, conguei! Responde, ganzá! Cem anos de vida, vamos festejar! Bate, conguei! Responde, ganzá! Nasceu pra rainha, no céu foi reinar! Se brilha na noite uma estrela no céu É dona santa num palio de luz Vestida de nuvens, envolta num véu Que a nação de anjos negros rainha conduz Querida na vida, fez da morte um troféu Pois foi santa na terra E hoje é santa no céu Pois foi santa na terra E hoje é santa no céu Pate, conguei! Responde, ganzá! Cem anos de vida, vamos festejar! Pate, conguei! Responde, ganzá! Nasceu pra rainha, no céu foi reinar! Pate, conguei! Responde, ganzá! Cem anos de vida, vamos festejar! Pate, conguei! Responde, ganzá! Nasceu pra rainha, no céu foi reinar! Pois foi Santa na terra, hoje é Santa no céu Pois foi Santa na terra, hoje é Santa no céu